Temos aqui dois ovos cozidos, batata cozida, uma frigideira com muita cebola e alho cortado também. Ali estão a ver o alho e a cebola. E aqui ao lado temos bacalhau desfiado, cru, como é evidente. O que é que vamos fazer com isto tudo? Já vamos ver. As batatas, eu vou aí para ver, as batatas é muito melhor, cozê-las com a casca, depois para descascar, é muito mais fácil. Estão a ver? Em vez de estar a descascar a batata e tal, pronto, depois sai à mão, ó, que maravilha, maravilha. Portanto, as batatas que já estavam cozidas, vou descascá-las, assim. Então, vamos a isto. Azeite, na cebola e na alho. Enquanto isto fica ali, descasca-se as batatas. Quando a coisa já está assim, mais ou menos, a boeirinha, Quando está a loira, já aqui expliquei como é que se sabe se a cebola está a loira. Quando está-se má nota, pois, se não perceber, exatamente, toma cá para dentro. Para ver o aspecto, pois, não está má. Batatas. Corta-se assim, aos bocadinhos pequeninos, ó. Mais um friozinho de azeite. Convém mexer, já para não deixar colar isto. Embora já tenha baixo. O lume já está mais baixo. Pimenta branca. E, entra ao serviço, os ovos. Já tenho os ovos. Pedi a levar aqui por cima, umas azeituninhas. Mas eu não tenho. Esqueci-me. Mas pedi a levar. Ficava bom. Como é que se chama este bacalhau? Não faço a mínima ideia. Põe-lhe o nome que quiserem. Pronto. Bacalhau de cebolada. Não. Eu vou batatas. Bacalhau de batatada. Ah pá, não. Isto não é nome. Eu vou ovos. Bacalhau com ovos. Não. Já sei. Bacalhau na frigideira. Está bom assim? Fica é esse o nome. Peraí, peraí. Não se vão embora. Não se vão embora. O que falta? Pois claro. Falta pôr salsa. Sabe-me aí, salsa ou gris. Ok. Como é que é? Ai, que subitorino-mova de cantar tão mal. Pronto. Já sei. Falta falar do acompanhamento líquido. Não é? Bom, está bem. Então pronto. Ora, este bacalhau pode ser acompanhado perfeitamente com uma garrafinha de água das pedras. É pá, vamos lá ver. Eu também não posso estar aqui sempre a falar de vinhos. Ah, depois aparece algum palermo, já apareceram uns a dizer que eu tinha uma avença da Câmara de Sintra, não é? Se eu continuo para aqui constantemente a falar de vinhos, ainda aparece algum tarado a dizer que eu tenho uma avença com uma adega. Isto está cheio de gente que não regula. Portanto, este videozinho, desculpem lá, mas recomendo a água das pedras. Hã? Abra lá a garrafa, pá. Sim. A água das pedras. Hã? É a outra. Essa, essa. O tinto, branco, não. A água das pedras, para acompanhar o bacalhau. Até ao próximo video. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. Estão aqui personagens que são personagens de morte. Esbomba a minha sombra a passar na última página do livro, a página 298, na alusão à necessidade de seguir ao Tribunal Constitucional, verificar as explorações de rendimentos de um político eleito. Se quiser saber mais, tem que comprar este livro do Guilherme Leite.